O candidato do PSTU ao governo de Minas, Jordano Metalúrgico, abriu a segunda semana de entrevistas com candidatos feitas pelo M Genuar. Vamos ver. Jordano Metalúrgico chegou a Record TV Minas acompanhado da assessora. Foi recebido pelo diretor de jornalismo da emissora. Antes de ir para o estúdio do M Genuar, conheceu as dependências da TV e passou pelo camarim. O candidato do PSTU nasceu em São João del Rei, no interior do estado, onde atua como vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele também coordena a Federação Sindical e Democrática de Minas e faz parte de diversos fóruns relacionados à defesa dos trabalhadores para combater acidente de trabalho. Durante dez minutos, Jordano Metalúrgico respondeu a perguntas do jornalista Eduardo Costa e falou sobre a crise financeira do estado, sistema capitalista e os desafios da eleição. Nossos candidatos não são convidados a participar dos debates. O nosso tempo de TV é muito curto e esse espaço que a Record está concedendo aqui nesse momento para nós, em torno de dez minutos, é um momento para a gente apresentar para Minas, apresentar para o nosso estado, as propostas que de fato são construídas com a classe trabalhadora, nos canteiros de obra, no setor metalúrgico, na mineração. Então o nosso processo é um processo que a gente busca, o PSTU não é um partido só das eleições, é um partido que está na luta cotidiana da vida dos trabalhadores.